...parte da dela, enfim, ela da nossa. As histórias, inclusive, se confundem. Então, a gente decidiu também não regravar a música A Flow e Veja a Flow. A Flow e Veja 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 Dias camisetas aqui. Vocês estão com frio aí, gente? Está vendo? Olha, galera, olha todo mundo aqui, nessa direção e manda um alô lá pra todos os brasileiros. Tem muita gente em casa, lá no Brasil, assistindo a gente através do YouTube. Beijos pra todos vocês! Agora é o seguinte. Chegou a hora da gente apresentar a primeira música Imédia, Imédia está assim gravada a nossa noite, chama Pilantra. Se depender do meu novo erro, eu vou ver muita gente sofrer. Viva pra beijar mais velho e mais, só primeiro. Vou parar de fazer a novo ressentimento. Viva pra beijar mais velho e mais, só primeiro. Se depender do meu erro, eu vou ver muita gente sofrer. Viva pra beijar mais velho e mais, só primeiro. O povo mude o isso, teveacak e vai morrer o meu erro, Viva pra beijar mais velho e mais velho e mais velho e mais velho. Por 20 anos ali tem pessoasresses que entraram pra beijar mais velho e mais velho. Nosso tempo não continua. A gente vai descrever a corteira e as vidas tá numa coisa. Comem a스� A Cabeça Inventando O Cidês Detente E o Cidê A Conhecer Desirar Só um pouco de Deus Desde que Eu cheguei A ver Esquecer O reino Já é puxado É pra esquecer O mais Que a É pra esquecer O mais E o fim do eu Ivo Afinar E esse Quase Por esse Quase Eu quase Vou me Sanar Eu quase Teria A cidade Eu quase Teria A caseira Inventando O Cidês Detente E eu Deixei Nem a Inventando Pra Desirar Só um pouco de Deus Viver Que eu Deixei 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 Esquecer O reino Já é puxado É pra O Cidês O Cidês O Cidês O Cidês O Cidês A gente Viu Com a Nação Dos Dois 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 Descubra Visita Eu só Vim Te falar Tô aqui De você Se não Tivesse O Cidês Que me Peço E eu Deixei A Com Essa Sua Vinha De balada E Na Outro Dois O Cidês Eu quero mais crescer se fosse para lembrar eu adorava E de você não quero me levar de nada Se você não me lembra eu adorava 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 Se eu quero voltar Se você não me lembra eu adorava 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 Se eu não me lembra eu adorava Se você não me lembra eu adorava Se você não me lembra eu adorava E a culpa é sua Antes de me agarrar do que fugiu Acreditando hoje eu não vou escondido Eu vou continuar a receber Antes de me agarrar do que fugiu Antes de me agarrar do que fugiu E a culpa é sua Na verdade o céu desceria E não se falava com a palavra que tinha É isso que desejava de voltar no cima Quero ouvir vocês E não se falava com a palavra que tinha A Deus era fiel e não te salvou 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 Legenda Adriana Zanotto